Meus amigos, acabei de chegar em Porto Vébio, aqui no norte do Brasil. E hoje nós vamos conhecer um ponto desse estado que quase ninguém fala. Pongonia. Já peguei minha mala e agora vamos começar a explorar a cidade. Tchau. 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 E aqui nós estamos no Palácio do Governo de Rondônia. Tchau tradicional aqui em Porto Velho, a Praça das Três Caixas d'Água. Então agora vamos dar um pulinho no mercado municipal. Tchau. 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 é 4 dias e a volta é um pouco mais que eu ia subir na correnteira de 5 dias. Então nós estamos aqui na beira, na margem do Rio Madeira. E tem vários restaurantes aqui na margem, né Luciano? Então a vibe é vir aqui no Rio. Pra comer um pente, pra comer um pente. Pra comer um pente, pra comer um pente, pra comer um pente, pra comer um pente, pra comer um pente. E olha só a vibe, gente. É aqui que a gente pode provar o pirarucu, o tambaqui. E vamos conhecer o Museu Marechal Rondon. Música Música O ex-presidente Roosevelt dos Estados Unidos veio explorar a Amazônia Brasileira com o Marechal Rondon. Tá tudo explicado aqui no museu. Vamos explorar a orca que tem aqui no museu. Música 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 E essa aqui é a igreja de Santo Antônio de Padua. Música 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 Como vocês podem ver, eu já estou muito bem instalado aqui em Porto Velho. E esse é o local que eu vou passar a maior parte do meu dia. Música 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 Uma e meia da manhã e hora de partir rumo ao aeroporto. Música Música E aqui eu encerro a minha viagem em Porto Velho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar as suas curtidas e os seus comentários. E eu vejo vocês na próxima viagem. Tchau, tchau. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma